Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabros, com mais um vídeo pra vocês, e mano, olha a roda que eu tô usando Olha que roda belíssima, eu tô aqui com a nova roda que veio no jogo, a Equalizer, né, Equalizador E essa roda, mano, eu botei ela na cor branca, óbvio que eu tô com off a console pra botar essa roda branca, né, óbvio que eu não tenho ela E mano, vamos ver se essa roda aqui vai dar sorte, vai dar bom nessa ranqueada, tá ligado? Até botei um design em branco aqui no meu Octane, né, corzinha branca, e mano, só vamos, vamos ver se essa roda aqui dá sorte, se dá bom Então mano, só bora, mano, eu só queria esclarecer aqui, tipo assim, o meu teclado, o que eu uso, ele bugou o A, tá ligado? A tecla A ficou, ficou calcada pra baixo, não tava mais funcionando E tipo, vai demorar um pouquinho pra consertar, então eu já peguei um teclado antigo que eu tinha E guardado ali, é um teclado branco muito estranho, mano, tipo, eu tô usando esse teclado Ele é muito estranho, as teclas são muito pequenininhas, eu não sei se eu vou conseguir jogar bem, mas só vamos, mano Porque se eu consertar aqui no meu teclado, vai demorar muito, então vamos com esse aqui mesmo, só bora Esse mapinha é bonito, mano, eu gosto desse mapa, DFH de dia, mapinha da hora, caminhão de filme orange, o que é bom Ih, mano, deu um lagzinho, meu ping será que aumentou? Não sei Ah, mano, eu tô tendo um problema com a minha internet, nossa, foi gol, eu achei que ia bater na trave Thanks Começamos ganhando, meu ping deu uma trollada ali, não sei por que, né, mas vamos que simbora, começamos bem Tô tendo um problema com a minha internet, mano, que vocês não tão ligados, tipo, o ping fica baixinho e fica lagando O cara foi, quase fez, tá, vamos voltar Mano, essa roda é da hora, na moral, mano Eu gostei dessa rodinha Ih, mano, que lag, esse cara Deu um lagzinho maroto, vamos bicar logo essa bola Vou ter que dar uma olhada na minha internet, mano Começou a trollar, vamos ver se o cara do meu time vai Quase Ih, o cara não foi Ah, bom, biquei ele Ih, o outro tá aqui também, achei que o outro tava longe O meu ultimate tá sozinho Dezezinho O cara tirou Ih, deu, nossa Boa Não Nossa, mano, que lag Meu Deus Vocês viram isso, né Não pode ser, mano Ih, o cara errou Ah, roubei o gol Sorry Mano, eu tô lagado, eu tô jogando servidor BR Meu ping tá de boa, mas, mano Muito lag Eu não sei se vocês tão percebendo, mas tá muito lag Que bosta, mano Não sei o que tá acontecendo Eu até errei o boost Agora eu errei porque eu sou ruim mesmo Ah, dá fake não, mano Vai dar fake não Nossa, biquei o cara Vai, teammate Boa Ih, o cara tá longe do gol Nice Gol Eu vi que o cara tava longe do gol Até achei que ele ia voltar mais rápido Mas ele tava sem boost Vamos lá, mano 3x0 Começamos bem aqui, mano Começamos bem Esse teclado é meio estranho, mano É muito junto às teclas Vocês não tão entendendo E o shift, tipo Tem uma outra tecla nesse teclado Que é um FN Eu não sei se vocês têm Mas no meu Que eu uso atual não tem E esse teclado tem Então, tipo Eu tenho que ficar com o shift lá embaixo É muito estranho, mano Ah, tirar aqui Shift não Na real eu uso o control, né Pra Pra fazer o rolamento aé Mas é muito estranho de usar nesse teclado aqui Ficar muito lá embaixo Pode ir, mano Nossa, o cara deu um bloco Ah, maus Foi culpa minha, né Eu dominei E o cara foi lá e bloqueou do outro 3x1 Só concentrar Aquela Treve de Marud Ih, o cara errou Falaxin Boa O cara errou, mano Nice 4x1 Nossa, quanto bom Dessa partida Até agora Não para Dessa aí, igual Irmãos Hoje, hoje Vocês estão ligados Que hoje é sábado Que? Que? Não, vocês Não, agora deu pra perceber direito Como que tá lagado A bola fez um zigue-zague No ar, mano Boa Calma Opa Calma, calma Tu Aí Eu sabia que era a vinha toda Porque ele tava Meio Preocupado de fazer o gol Daí tava sem boost praticamente Deu, mano 5x1 5x1 Caralho Eu vou ter que reiniciar minha internet depois Isso é É tudo um conjunto bom, tá ligado Eu tô com um teclado que eu não uso Todo estranho Eu tô com uma internet lagada Mas por enquanto tá bom, mano Tá bom O cara voou Vamos deixar pro teammate Boa Esse cara vambique Ih, o cara tirou do outro Eu vou pra cima Nossa, que dividida Que dividida Ah, não vai dar Nossa O cara fez um pinch Quase que eu peguei, hein Vai, teammates Ó, essa rodinha, mano Ela jogando Vai dizer que não parece uma luluper branca, mano Parece muito, tipo De movimento, assim Pelo menos dá pra... Ah, mano Ah, não Olha o lag Meu Deus Olha, meu ping quando fica acima de... De 60 no Rocket League Só no Rocket League Em outro jogo, não Começa a lagar muito, mano Eu não sei porquê Não sei se com vocês é assim também, mas... Tipo assim, é como se eu tivesse Cento e poucos de ping Tipo, jogando na grinha Não sei, mano Não sei Internet é uma delícia Ah, mano Eu nem tô precisando de ser um jogo Na moral Tô brisando aqui Eu aqui falando de internet E os cara fizeram um gol 5x2 Vamos concentrar A vantagem é boa Mas... Temos que tomar cuidado Teammate Vai na bola Boa, boa, boa Não, cara Quase tirou de mim Vamos bicar o cara Pegar o boost Boa Belo Blockson Vai na bola Ele vai fazer aqui Não, ele fez um fake Nossa, que passe Que passe, mano Great pass Eu não entendi direito o que ele fez ali Ele deu um fake Meio... Aí caiu de lado E tirou dos dois, né Foi bom Foi bom demais Ih, beleza Os cara deram um forfeit GG Ganhamos aqui a primeira Deu bom Não sei como que deu bom, mano Jogando lagado Com o teclado meio bosta, né Mas se embora É isso aí Praticamente equilibrado Vamos pra segunda partidinha Agora Mano, 3x3 solo Um milagre aconteceu aqui, mano Um milagre Essa 3x3 solo Ao invés de 2x2 Ou 3x3 standard normal, né Vamos lá Deixa que eu vou na bola Tomara que pare de lagar, mano Porque antes foi tenso Partidinha antes eu vou falar real, mano Foi tenso Não sei como que A gente conseguiu ganhar ainda Eu fui MVP Não me pergunte como Sinceramente Nem eu sei como Acho que é o poder da roda, né O poder da Equalizer branca Que dá sorte Comigo Vamos aqui bicar E o cara vai errar Nossa, o cara acertou E tirou bem, hein É, louco Ah, mano 3x3 solo Eu caí todo o meu rank Não sei se eu fiz Acho que não fiz, mano Caí todo o meu rank Eu tava Diamante 2 Divisão 3 Eu tô diamante 1 Divisão 3, acho Porque Porque eu fui jogar Uma vez lá Eu fui gravar Ah, tomamos Tomamos um golzinho aqui Mas no problem Tem tempo ainda pra virar Eu fui jogar 3x3 solo Pra jogar de Carros aleatórios Faz um tempinho já Eu caí tudo, mano Só perdi Acho que eu perdi umas 5, 6 seguidas Mas eu não ligo pra esse rank 3x3 solo mesmo Só jogar pra Dar uma descontraída O cara foi Deixa que eu vou aqui no lado Ah, eu errei Ah, não Que eu errei o boost Impossível, mano Não, não Isso foi impossível Eu passei em cima do boost Sai onde que você tá De troll De troll Esse teclado Oh, mano Clicar aqui no control Nesse teclado É muito horrível Eu não tô entendendo Não foi gol, né Não Se fosse gol Isso é engraçado Vai Vai, teammate Só foi Nossa Boa Ele quase não fez, mano Deixa eu rever isso Mano do céu O teammate quase não fez esse gol Ele tinha todo o gol Por chutar Ele chutou em cima Nossa, ele dankou O save do outro Nossa, deu sorte Ele chutou em cima do cara Uma 1, mano O cara vai Então vou pra esquerda Pra pegar o boost Pelo menos essa partida Não tá tão lag Que nem adianta Na real não tá lagando Isso é bom, né Isso é bom Isso é bom Mas aí depois Nas próximas Eu já Tô com o meu teclado Que eu vou consertar Ele na real Não é demorado Pra consertar Tipo a tecla A Do meu teclado Está afundado aí Eu tenho que abrir ele Trocar a borrachinha Pra outra tecla Que é inútil, né Isso já aconteceu Antes comigo, mas Eu não tô afim De fazer isso agora Então Nossa, tem os dois Só fazer time Ah, não O cara errou, mano Não tinha ninguém Não tinha ninguém Desde ali Era só ter feito Bom, de boa Nossa, bicão Nossa, mano Que chute bosta Quase foi lá no cantinho Tinha que ter pegado No incheio Deixa Ah Chutei bem Chutei forte Isso aqui chutei pro lado Se vai no gol Não pega não Minha PT pro dunk Pros teammates Não, o cara tirou A gente tá na pressão Mano, nosso time Tá jogando melhor Isso é bom A gente tá na pressão Os caras estão só defendendo Acho que eu vou dar o pinch Aqui É, foi um pinch Meio desnecessário Quase o cara fez gol Conta O cara pegou o boost lá Então vamos pegar os padzinhos aqui Pegar o descenzão Mano, a gente tá na pressão É só manter assim, time É só manter assim Que uma hora o gol sai Tipo Não, não vai dar O cara chega antes Ih Hum Alguém tem que ir na bola ali Boa, teammate Team mate Team Nossa, gol Ah, na trave Que azar Que azar, mano Os caras nunca iam pegar isso aí Tirar aqui Nossa, assustei o cara sem querer Boa Ah, tinha o cara dele Se eu deixar pro teammate Vai servir bem Boa Vai dancar Highlight Não Ah, eu achei que era No meu teammate aí Tirar aqui Nossa, tava sem boost, mano Eu nem olhei meu boost agora Assustei o cara no... Ah, que azar deu agora Só não vamos tomar um gol Em um ataque, né, mano A gente tá atacando a partida inteira Tomar gol agora Vai ser vacina Boa Ah, não O que que o cara fez? Vou tirar aqui Antes que dê bosta Você conseguiu bloquear? Não Não consegui bloquear O cara chutou Vamos lá, teammate Vamos lá Que dá pra ganhar Na minha opinião A gente tá melhor Até Tem que ter pressão Tem que meter pressão Pra clicar Eu já falei, né, mano Umas quinta vezes Mas o control é muito estranho Eu tenho que olhar pro teclado Pra clicar no control Porque involuntariamente Não tem como Nesse teclado É estranho aqui E tipo, o espaço Desse teclado Tipo, esse teclado É muito antigo Ele é do meu computador Antigo do meu pai Achei que te mexe Até erra Quiquezinho quase enganou Porra Ah, mano Não consigo clicar Ah, cara Eu errei o botão agora Do control Por que eu confundo Falar em control shift Não sei Ah, não Não tinha ninguém Ah, eu brisei agora Foi culpa minha Não sei Ah, o cara atirou Do cara do meu time Eu não vi isso, mano Eu achei que tinha alguém Ali pra defender Ah, mas que azar Tomou um gol Em poucos ataques Mas a gente tá atacando Bem mais Mas tomamos Tomamos Deixar pro teammate ali Se ele vai dar bola Não foi E vai passar Beleza Beleza Só não trollar aqui, né Só não trollar aqui ao vivo Nossa, mano O cara me trollou muito agora Boa Recuperou ali Nice, nice Agora sim eu vou pegar bush E o espaço desse teclado Tipo, ele é bem alto, mano Ah, não creio, mano Foi rasteiro Em cima do cloro Não, o cara atirou Vamos ir com tudo, mano A gente tem que ir com tudo pra cima Fazer aquele gol de empate Ih, deu um Pequeno Delay Mas de leve O cara chegou antes Vai teammate Boa Nice Que? Ah, não toquei Ah, gol Ah, esse foi pra mim Esse foi pra mim Achei que tinha tocado Nossa, mano Tô jogando mal com esse Não, não é nem com o teclado Tô jogando mal mesmo É difícil só de clicar no control O cara mandou my badge Sobe, não, mano De boas, né O cara deu forfeit Não dá também Porque 3 segundos, né Não tem como GG, mano GG, perdemos 3x3 solo Faz uns 20 anos que eu não ganho, mano Sofrer só pra ir Na real esse teclado A única coisa ruim é É clicar no control Porque, tipo, tem umas Tem mais tecla no canto esquerdo Do que o meu teclado Que eu uso, tá ligado Tipo, tem o FN Aí tem o Shift O Ctrl fica mais embaixo ainda É estranho É muito embaixo Meu dedinho quase entorta, né Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou adicionar uma rodinha Equalizer branca, né Rodinha muito linda Na moral Muito bonita mesmo Uma roda que eu ia no jogo Pra ficar, né, mano Uma roda da hora Que, tipo Eu não costumo falar muito de roda Assim, que eu acho da hora Mas isso eu realmente gostei, mano Não tenho que falar muito dela É bonita, tá ligado Tem outra roda que também veio Uma exótica Mas eu achei essa Até mais bonita Então, por isso que eu trouxe com essa O próximo vídeo talvez Eu possa trazer com a outra Vai ser a outra também Da sorte, entre aspas, né Porque com essa rodinha Eu ganho uma e perco de outra Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Me ajuda demais E isso, galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui!